Recebe o sopro de Deus, recebe a renovação de Deus, recebe o novo que eu tenho pra tua vida e pro teu ministério. Sobre os ossos cegos, profetizo, levanta-te e anda em nome do Senhor. Sobre os ossos cegos, determino, restauração de vidas, a cura interior. Levanta, levanta e anda agora. Levanta e anda agora. E vai, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não tem mais o mundo, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar, se Deus é contigo, se levanta e vai. Não tem mais inimigo, te encoraja e vai. Esse vale nunca mais. O Senhor tem novidade pra tua vida, pro teu ministério. Levanta. Sobre os ossos cegos, profetizo. Levanta e anda. Levanta. Levanta. Em nome do Senhor. Sobre os ossos cegos, determino. Em nome de Jesus. Restauração de vidas. Restauração de vidas. A cura interior. Levanta. 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 E anda. E vai. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não tem mais o mundo. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar Se Deus é contigo, se levanta e vai Não temas do inimigo Te encoraja e vai Desse vale nunca mais E nunca mais Permita-se que o inimigo roube a tua fé E nunca mais Desista de lutar por coisas tão banais E nunca mais Despreze a tua cruz Mas prossiga sempre em frente Sempre olhando pra Jesus O Senhor está soprando sobre as nossas vidas nessa noite Ele quer te ver de pé Ele quer fazer que você faça a diferença na nossa geração Em nome de Jesus levanta 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 Em nome de Jesus Agora levanta, levanta, levanta e anda E anda Agora E vai E vai E vai E vai Aleluia O Senhor quer te ver de pé E vai E vai